Precisamos conversar. Enquanto esta turma do barulho está tocando e apresentando um jazz, a nossa queridíssima princesa Aurora está batendo o maior papo no computador com quem? Com o seu lover, sim, o Fausto. Galera, o tempo passou. E eles já se tornaram namorados. Olhem só para um negócio desses. Eles são almas gêmeas. E para realizarmos as aspirações da Aurora, nós precisamos ir a dois encontros. Vocês poderiam deixar sugestões de que tipo de encontros nós poderíamos fazer? Uma coisa meio assim, encontros de fadas mesmo? Onde é que ela poderia levar o Fausto? Onde é que o Fausto poderia levar ela? E uma coisa que vocês estão pedindo há um tempo é que eu mostre para vocês a nossa árvore genealógica. Deixa eu vir aqui. Para que vocês consigam enxergar desde a nossa primeira geração. Agora, uma coisa que eu fiquei triste, né? A Branca de Neve morreu. Isso consta ela casada com o Tomax. E o casamento dela com o Sr. Braga? O jogo deveria ter a capacidade de mostrar com todas as pessoas com as quais nós um dia já fomos casados, certo? O primeiro marido dela foi o Sr. Braga, só que faleceu antes dela. E com o Tomax, ela teve os sete anões. Sim, gente, todos eles já morreram. Eu comecei o vídeo de hoje querendo fazer um desenvolvimento da história, uma passagem de tempo. Porque eu estava assistindo a série da Claire Siobhan, que também faz o desafio das princesas da Disney. E eu notei que os vídeos dela são tão mais simples do que os meus. Eu fiquei pensando, por que eu tenho tanto trabalho na vida? Ela vai lá e daí já conhece o cara e já tem nenê e já casa e já vamos para o próximo desafio. Ela nem fez a Aurora dela adormecer. Fala sério! E daí vocês ficam me rechaçando pelas apimentadas que eu fico tentando dar na série para deixar tudo muito mais empolgante. Fala sério! Eu vou começar a fazer a lei do menor esforço também para vocês verem como vai ser divertido, só que não. Então estava eu aqui no meu MCC Comand matando a galera toda, gente. Sem dó nem piedade, entendeu? Porque eles viveram tempo demais, eles viveram quatro gerações, eles eram quase imortais. Eu ia no MCC Comand, matava por idade, matava por idade, matava por idade. Então ficou faltando a Micaela. Só que a Micaela já é tipo assim, nosso amor do coração, sabe? Eu não podia simplesmente matá-la e começar o vídeo de hoje como se nada tivesse acontecido. Então eu deixei para presenciar novamente a morte dela ao vivo com vocês. Mas dessa vez eu baixei um mod da Britney, que foi atualizado, um mod de funeral. Tomara que dê certo, né? Porque as coisas quando eu quero fazer em vídeo, sem testar antes, nem sempre dá certo. Mas vamos testar juntos e se vocês gostarem muito do mod, eu deixo depois no comentário fixado para vocês o link para dar um monte. Então continuando, né? A Branca de Neve, que isso é uma confusão mental para mim, essa relação toda dos membros da família. Gente, eu já nem lembro mais que fulano é filho do Beltrano e irmão do Ciclano. A Branca casou primeiro com o Sr. Braga, mas antes disso teve sete anões com o Tomax. O Tomax, por sua vez, depois casou com a Ellen Bruaca e teve gêmeos, o Andrew e a Charlotte. A Charlotte teve uma filha, a Charlotte II, que casou com o Ray e teve o Philip, ok? O Andrew não. Olha aqui a Ellen Bruaca! A Ellen Bruaca deu o golpe do baú em outra série e teve o Tiago, que por sua vez casou com a Micaela, que daí teve a Tiana, que casou com o Príncipe Navin e que teve a Aurora. É, uma salada de fruta. Então vamos dizer que o Tiago trouxe de novo toda a geração para uma só família e agora o Fausto está devolvendo ela ao mundo, digamos. E vocês já deram uma ideia do... eu achei muito incrível isso, gente. Príncipe Philip ter o Hans, porque a próxima geração é a Anielza. Tipo, ele ter seis filhos e um deles tentar retomar o seu lugar no trono, como se fosse, entendeu? Um malvado para tentar seduzir a Anna. Eu não sei. O que vocês acham? Eu adoro as sugestões todas de vocês nos comentários. Agora acabamos de descobrir algo incrível. O Ray é filho da fada madrinha com o Raji, que é o avô do Philip. Mas a mãe dele, que é a bisavó, que é a Geralda, continua viva. E tem um recém-nascido, que é a Gisele. Gente! Isso aqui é melhor do que novela mexicana. Eu não posso matar a mulher. Ela acabou de ter uma recém-nascida. Como é que eu faço um negócio desses? Daí a criança vai para o orfanato, assim, do nada? Ai, gente, que loucura. Não sei. Bom, todos eles eu matei com o MCC Comand, vindo aqui na opção de comandos do Sim, redefinir Sim, matar Sim e tudo mais. Só que quando eu faço isso, o Sim some, não sobra urna, não sobra nada, como nós já vimos na série das irmãs sobrenaturais, quando eu tentei matar o Reginaldo. Não foi uma experiência muito boa. E eu não conheço nenhuma outra forma de matar um Sim, que não morrendo de fome. Então, desculpa, Micaela. Essa vai ser a sua sina. Eu queria que fosse morte por idade, porque faltam três dias, realmente, na vida real para ela morrer. E eu não queria que ficasse parecendo que nós matamos a nossa avó de nanição e ninguém prestou atenção em absolutamente nada. Venham, gente, venham ver. Agora, outra pérola é o Bruninho, né? Porque o Bruninho está parecendo muito imortal, gente. Ele já morreu, ele já foi resgatado da morte e ele não está idoso, eu acho. Eu não sei também quanto tempo falta de vida para o Bruninho. Será que se a gente clicar aqui, a gente descobre? Adulto 8 de 9. Então, acho que ele ainda nem virou idoso. Sorte a dele. E a Micaela, finalmente, gente, vai poder descansar em paz, no alentúmulo, se reunir ao seu amado, à sua mãe, à sua família, porque não, nós não vamos adicioná-la como fantasma, nossa família. E antes de ela morrer, para evitar problemas, eu pelo menos tirei aqui do inventário dela o que eu achava mais importante. Deixa eu até tirar a máquina, porque eu ainda preciso tirar a foto da Tiana. Deixa eu tirar os gnomos. O resto, não tem problema não, entendeu? Não tem problema. Ah, vamos tirar aqui os petiscos de bem-estar, vai que o Bruninho morre. Aliás, vai que ele fica doente, deixa aqui. E isso daqui é uma poção da juventude? Tá, deixa aqui também. O resto ela vai morrer, vai carregar junto com ela. E eu já deixei, por via das dúvidas, no inventário da Tiana aqui, ó. As fotos, as urnas para montar o cemitério e outras coisas que estavam no inventário da Micaela, porque foram vocês que me alertaram, né, sobre isso. Então, muito obrigada. Dona Morte veio levar a alma dela. E Navim e Titi estão idosos, gente. E aqui, a Aurora e o Fausto e o Filipe eu já coloquei como jovens adultos e coloquei também todos os outros como idosos, como, por exemplo, aqui, ó, onde está o Ray e a Charlotte, ó. A Charlotte e o Ray. Até podia ter uma mudança de visual de estilo, não sei. E olhem a quantidade de fantasmas. Eu nunca joguei com uma geração tão grande. Mas que demora, hein, Dona Morte? Mas que demora. Olha só, outra coisa. Eu falei pra vocês que eu baixei, né, o mod para o evento do funeral. Eu não sei exatamente como ele funciona. Eu já usei ele há muitos anos atrás, tá, gente? Agora ela vai ter uma nova urna. Deixa eu até dar uma olhada. Olha, Micaela, meu Deus, ela está com duas urnas. Então eu vou ver se eu posso fazer um velório. Planejar um evento social. Só que eu deveria ter baixado uma igreja, algum lugar, sabe, de funeral para fazer o evento. Deixa eu só ver como é que isso funciona. Aqui numa dessas, eu tento baixar. E daí eu estou com planos para nós... Ai, eu não vou contar para vocês. Vocês vão ter que assistir a série para descobrir. Não vou dar spoilers. Vamos ver se vai aparecer aqui. Oh, não! Aqui o funeral e ele está traduzido. Que legal, gente! Deixa eu só ver aqui, ó. Losing someone you love is hard. Plan a funeral event to mourn them and help celebrate their life. Ou seja, perder alguém é muito difícil. Então planeje um funeral para aquecer o coração e celebrar a vida que um dia eles tiveram. Então aqui nós contratamos, nós selecionamos, né, um anfitrião. Enfim, ok. Então antes disso, deixa eu ir para gerenciar o mundo e baixar um lote de funeral para a gente. Tudo prontinho para celebrarmos a vida de Micaela de maneira apropriada. E darmos um adeus definitivo e também agradecermos tudo o que ela fez pela gente durante esta série toda. Então deixa eu colocar aqui e botar para planejar um evento social. E eu tenho certeza de que vocês vão amar as surpresas que eu preparei para vocês lá no ambiente do funeral. Tomara que esse mod funcione, porque pelas atualizações ele está preparado inclusive já para truques de tricô. Então eu acho que vai dar certo. Essa criadora, ela está sumida, gente. Mas ela fazia mods incríveis, inclusive de chá de bebê. Vários dos mods dela eu já usei nas minhas séries lá na época de gêmeas opostas. E teve uma modder que pegou este mod dela e praticamente atualizou. Deixa eu vir aqui e botar então em funeral. A anfitriã vai ser a Tiana. Convidados agora nós não vamos ter muitos, né? Porque basicamente temos é fantasmas. Então vamos chamar aqui alguns membros da nossa família. Eu acho que eu não vou chamar os fantasmas. Talvez no máximo eu chame tipo o Tiago para chorar pela morte da esposa. Será apenas um funeral para os mais íntimos. E o local será a Igreja de Graveyard. Aproveitem a tela de load, já deixem o like no vídeo, se inscrevam aqui no canal. Me sigam também no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades. E acompanhem todos os nossos vídeos. Hoje mesmo sendo o segundo ano e eu não tendo mais nenhum vídeo adiantado para vocês. Com a Ursula em casa eu consegui gravar três. Então apreciem aí o meu esforço. Uau! Todos vieram em traje de gala. Que chique e bem. Olhem só quem foi que compareceu. A Branca de Neve. Eu não posso nem mudar a roupa dela. Que estranho. Mas tudo bem. E nós temos alguns objetivos a cumprir neste funeral. Ai não, bomba. Emocional, gente. Uma bomba de peculiaridade. Nós precisamos ter certeza de que todos eles acho que vão chorar ali em cima do caixão. Compartilhar memórias. Ver o arranjo floral. E assistir a performance do ministro. Então eu vou criar um grupo para fazer com que todos eles façam as mesmas coisas. Essa aqui deve ser a ministra, provavelmente. Talvez. E vou colocar aqui a Tiana para chorar nos braços de Fausto. Deixa eu vir aqui. Vamos abraçar amorosamente. Vamos ver se tem aqui uma opção de... Não, não vai ter porque ela está feliz agora. Não. Deixa assim mesmo. Ok. E ai, a Tiana está de coração partido. Pobre e coitada. E olhem só, gente. Que coisa mais linda esse lugar. Antes da gente começar. Porque eu não quero perder um minuto aqui dos objetivos a cumprir, né? No funeral. Eu baixei esse lote da galeria. Basta vocês procurarem por funeral e colocarem nos mais populares. Ele é o primeiro. Eu achei ele muito lindo. Olha que legal aqui, ó. Nós temos um espaço, né? Para um cemitério. Temos aqui uma cruz. Eu não sei do que isso é feito. Se isso aqui é iluminação ou enfim. E aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Temos o espaço. Então, olha que lindo, gente. Provavelmente todo feito aqui com o pacote dos vampiros. Para fazer a cerimônia, né? Então, temos o púlpito. Que é onde a ministra vai pregar aqui. Falando da vida de Micaela. Temos o piano. Vou colocar o Navin, gente. Para tocar um concerto para o grupo. Em homenagem à sogra. E aqui está, ó. Tem uma bartender. Para quem quiser encher a cara. Por isso que a gente poderia contratar o provedor. Hum, deixa eu botar aqui a Micaela. Para contratar, então, um funcionário. Vou... Acho que não precisa ser vegetariano nessa série. Eu acho que não. Para que a gente possa servir, né? Uns snacks, assim, para os convidados. Aqui está a coroa de flores. E o caixão, gente. O caixão de Micaela. E olhem só que eu coloquei. Um cartão aqui de agradecimento. A Evangeline, gente. Eu trouxe. E vou botar aqui, ó. A fotinho dela. Não vai ficar centralizado, né? Claro que não vai ficar centralizado. Jesus amado. Mas tudo bem. Ai, aqui. Pronto. Olha que lindo. Aqui já a nossa mãe. A nossa eterna Cinderela. Então, vamos vir aqui com o pessoal. Vou trazer aqui a Tiana. Vou colocar Mourne. Que eu acho que é essa opção aqui. Eu não sei qual é o significado de Mourne. Se vocês souberem. Deve ser alguma coisa de lamentar. Ou prestar luto, né? Ou qualquer coisa assim do tipo. Ok. Vamos ver aqui ela dando um abraço amoroso no Fausto. Acho que já rolou. Então, vai lá para dentro. E o Navin já está vindo a postos tocar. Vamos abaixar aqui as paredes. para a gente ouvir o luto prestado por ele. Olha só. Olha que lindo. Tiana, rei e rainha. Um ao lado do outro, entendeu? Prestando condolências à matriarca que se foi, né? Charlotte ainda no seu traje de princesa. Ainda com um buquê de flores. A Branca já veio chorar pela filha, gente. Olha que pecado. Deixa eu vir aqui também. Deixa eu vir aqui também com a Tiana. Tiana e com a Aurora. E eu acabei de ver. Eu sempre troquei a Aurora com... Não. Eu sempre troquei a Tiana com a Micaela. Eu ficava chamando uma a outra. E agora eu estou chamando ela de Tiana como se ela fosse a Tiana. Jesus amado. Difícil, hein? Essas pessoas todas se parecem. Mesmo não tendo semelhança genética. Vocês me falaram que a Aurora era a cara da Micaela. Só que ela teria a Tiana e a Tiana é adotada. Então não tem herança genética com sanguínea. É muito louco isso. Nossa, tem mais gente chegando para prestar homenagem para ela. Quem é essa pessoa, gente? Esse é o ministro? Um fantasma? Tetsumori. Eu não faço ideia de quem ele seja. Vai lá, então. Vai lá. Queremos ouvir as suas palavras. Olha, isso nós conseguimos. Agora precisamos compartilhar bons momentos. Nossa, vamos fazer uma apresentação para a nossa bisavó, provavelmente. E colocar aqui. Vamos consolar por morte. E provavelmente deve ter alguma opção. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui um navinho. Por exemplo, na Charlotte. E deve ter alguma opção do próprio evento. Quer ver? Deixa eu ver. Pedir conselho. É sério? Não tem? Mas como que a gente vai compartilhar, então, as memórias boas sobre a vida dela? Não sei, gente. Depois vou colocar aqui. Ai, olha só quem foi que apareceu. Meu Deus! Paparazzi fotografando o evento, gente. Fala sério. Estou chocada. Vai aparecer na primeira página do jornal, entendeu? A morte de Micaela vai ficar para a história. Deixa eu botar aqui. Nossa senhora! Ele é kleptomaníaco? Desde quando que eu não estou sabendo? Não! Como é que tem a opção de furtar? Que louco! Vou colocar aqui para ver. Para a gente conseguir completar mais alguns objetivos aqui. Enquanto a galera toda chora sobre a urna dela. E, ah, veio mais uma pessoa tocar piano. Tudo bem. Que está no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tiago era melhor, mas que seja. Gente! Dois desmaios! Não parece que ele também desmaiou. Gente, pobre coitado. Deve estar caindo de sono. Deixa eu ver se vai ter alguma opção aqui para a gente escutar a palavra. Ela pode fazer o discurso, mas ela não é a ministra. Mas vou tentar falar sobre a minha querida avó. Quem sabe contabilize, né? Porque a gente botou eles para ver os florais. Mas nada que aconteceu. Mas não importa, gente. O importante é nós fazermos desse evento um momento todo especial em família, né? Mesmo que a gente não consiga, de fato, concluir os objetivos todos. Nossa! Eu não convidei a Charlotte! Mas mesmo assim ela apareceu. Que honra! E olha que as duas nem se davam tão bem assim em vida. Mas depois eu acho que elas vieram fazer os pazes. Gente, eu amo esses eventos todos. Eles são muito legais. E olhem só o que foi que aconteceu. Meu Deus! Tô chocada! O provedor que veio fazer comida ao invés de fazer comida, ele largou uma bandeja de comida na frente da foto da Micaela. Gente! Gente, decim! Isso é muito significativo! Afinal de contas, o sonho dela sempre foi ter o restaurante. Depois vamos precisar chegar às cinco estrelas só para honrar a nossa mãe. Olha, agora nós precisamos consolar outros sims por morte. Eu tentei colocar nessa opção, mas não sei se vai funcionar. Pelo visto, acho que eles conseguiram ver a coroa de flores porque os objetivos estão sendo aos poucos cumpridos. Mas as opções que seriam específicas em relação ao mod não estão aparecendo nas interações. Porque, por exemplo, eu não tenho como pedir para o ministro fazer o discurso e muito menos agradecer por ele ter vindo. Mas já garantimos a medalha ouro e isso já é grande coisa. E agora sejam imaginativos e criativos e coloquem nos comentários o que é que Tiana pode estar discursando sobre a sua falecida avó. O fato de ela ser justa, de ela amar a família, de ela ter se sacrificado por todos nós. Galera, chegaram até aqui e gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixarem muito like, se inscreverem no canal e colocarem um emoji secreto de caixão nos comentários ou alguma coisa relacionada aqui com o funeral de Micaela. E fiquem de olho para os próximos vídeos para termos aí uma acelerada na série. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau.